Aê, devagar, tem meio tanque. Essa porra vai tombar, velho. Meu Deus do céu. Rapaz, meio tanque é perigoso, irmão. Se virar do caralho. Ô, Ney, cuidado afundar, hein. Pode ir, pode descer. Caralho. Cuidado afundar. Se afundar, vai virar essa porra. Não, não afunda assim, não. Ele tá cego pra ter torrado. Vai. Solta o embalo agora. Passou? Passou o problema. Troca, cueca e vida que segue. Vida que segue. Dentro da... Em cima da casa, lá já, ó. Tá, ó.